Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 7 de outubro de 2024, a nossa segunda-feira de forrada! Bom, tropa, segundo amanhã, só que eu preciso falar desse sábado. Meu pai do céu, é muito green, que coisa linda! Vai estar passando aí os greens que a gente fez lá no grupo VIP. Foram 11 greens, mais um bingo e apenas um redzinho, hein? Ai, papai, depois de setembro a gente fez 70% somado, um pouquinho mais de 70%. Esse mês agora de outubro a gente também já está bem para frente. E lembrando, as vagas estão acabando, está acabando as vagas. Eu não sei quando eu vou abrir de novo. O grupo é apenas R$100,00. Você entra no seu mar, não precisa ficar renovando o plano, nada disso. Esses R$100,00 você pode parcelar em até 12 vezes de R$9,35. R$9,35 fica baratinho. O grupo com resultado. E lembrando, se você comprar, você vai concorrer duas vagas, duas pessoas que vão comigo ao Santiago Bernabéu no jogo do Real Madrid, do meu ladinho, ó. Pini Júnior, Béguer, Henrique Bapê. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Vai vir forrar no grupo, hein? O link está aqui, está no comentário fixado e marcha. Todo um papo reto. Está deixando a oportunidade passar. Se tivesse entrado antes, eu estava aí com quase 100% da banda. Mas vamos embora. Nunca é tarde, porque o Silvio aí me esforçando para... Melhorar a cada dia. Vamos embora então, tropa. Vamos começar? É o seguinte. A gente tem três joguinhos amanhã só que me interessam. Lembrando que a gente está entrando em data FIFA. A partir de quinta-feira, quinta ou quarta, a gente vai ter jogo de seleção. Eu sei que a Sul-Americana é quinta-feira, que joga o Brasil. Eu acho que da Europa começa a quarta. Mas enfim. O que eu tenho amanhã? Amanhã eu tenho um jogo realmente que vale a pena. Nove horas da noite. São três jogos, nove horas da noite. Eu tenho o esporte contra a Ceará. O que é interessante desse jogo aqui na Série B? O esporte é o quarto colocado. Ele está no G4 com 47 pontos. E o Ceará está em sétimo com 45. Ou seja, se o Ceará ganhar do esporte, o Ceará vai a 48 e ele entraria nessas vagas do G4. Por mais que o esporte tenha um jogo a menos, eu sei. Mas o Ceará não está nem aí. O Ceará tem que fazer a parte dele. E do outro lado tem o esporte, que se ganhar vai a 50 e ainda fica com um jogo a menos que o Mirassol e que o Grêmio Novo Horizontino. Então o esporte pode ir nesse duelo direto. Sem contar que ele vai tirar ponto ainda o Ceará. O esporte nesse confronto direto aqui pode dar um passo muito grande para esse acesso ao G4. E por acesso à Série A, perdão. E principalmente se credenciar bastante nessa briga por título. O esporte joga dentro de casa. Tem esse favoritismo por jogar na ilha. Mas não pode dar bobeira com o Ceará, que não está na parte de cima da tabela à toa. O Ceará é o melhor ataque da Série B com 46 gols. Porém é uma defesa que sofre bastante. Dito isso, o que é que eu gosto? Eu gosto de dois gols. É confronto direto. Para o Ceará só a vitória interessa. O esporte, o empate não é ruim, porque o esporte tem um jogo a menos. Vai empatar, vai continuar tirando um ponto aí para os outros. Mas para o Ceará é a oportunidade dele de entrar no G4. É um confronto direto que você tem que ganhar na reta final do campeonato. Depois desse jogo aí vão faltar apenas oito rodadas. Mas então o Ceará sabe muito da importância de conseguir vencer esse jogo. Eu gosto desse 1,5. O Ceará vem cumprindo isso nos últimos oito jogos. O esporte não tem sido o time de muitos gols. Mas lembra do jogo do América Mineiro que eu falei com vocês? Pela necessidade, pela briga do G4, esse 1,5 é legal. O jogo do América foi até 2x1, se não me engano. E aqui é mais um jogo para mim também, que tem cheiro de gols. Quem é super ousado, essa é a pedida. O Ceará vem marcando gols em todos os últimos dez jogos. E é muito difícil o esporte passar um jogo sem fazer gol na ilha. Sem mais marco aí para ficar de olho. Nove horas da noite também eu tenho o Goiás contra o Santos. Aqui o Santos está lutando na parte de cima da tabela. Está no G4, um ponto apenas atrás do Grêmio Novo Horizontino. O Santos aí muito forte na briga pelo título. Para mim o Santos já subiu. Embora matemáticamente não, né? A disputa está grande, mas eu não vejo o Santos não subindo. Para mim a briga do Santos agora é pelo título. Já o Goiás é o seguinte. O Goiás não tem mais chance de brigar por nada aqui em cima. A luta do Goiás agora contra o rebaixamento. Ele está a seis pontos do Botafogo, de Ribeirão Preto. Está tendo uma distância legal, mas não pode vacilar. Dito isso, o que é que eu gosto? Um golzinho do Santos, tá bom? Se eu pegar aqui para vocês um e meio, está pagando 1,53. Está pagando muito. Então o gol do Santos deve estar em torno de 1,30. Eu gosto para botar em uma duplinha. Independente de ganhar ou perder para o Goiás, um golzinho do Santos é legal. O Goiás que vem sofrendo gols nos últimos nove jogos. E o Santos vem marcando gol nos últimos seis. É a pedida, hein? E para a gente fechar o Campeonato Argentino. Normalmente o Campeonato Argentino é para a gente buscar poucos gols. Mas tem um joguinho que eu quero buscar um gol do time mandante que está pagando bem. Está pagando também em torno de 1,30. Que é o jogo do Atlético Tucumã contra o Tigre. O que é legal disso? O Atlético Tucumã marcou gol em todos os jogos dentro de casa. É um time que está lutando aqui na parte de cima da tabela. Está aqui na quinta posição. 26 pontos. Pega o Tigre, que é o 23º. O Tigre mal. 16 jogos. Gostou apenas 4. Sofreu 21 gols em 16 jogos. Isso é legal para a gente. Então aqui eu estou fechadinho com o Tucumã para fazer um gol. Está pagando muito porque é o Campeonato Argentino. É a tendência de poucos gols. Mas nesse caso aqui do time que cumpriu todos os jogos em casa. Contra um time que sofre bastante gol. Para mim vale a pena. Então é isso, Trapa. Fechamos nossos jogos de segunda-feira. Só 3 joguinhos. Falei para vocês. Não dá para ficar inventando, enchendo o linguista aqui. São para mim os jogos que tem mais valor. E a gente desenrola aí amanhã. Lembrando. É a sua última oportunidade de entrar no grupo VIP. Está bom? 100 reais. Só 100 reais você pode parcelar em 12 vezes. E ele não precisa renovar plano. Cris, pô, tu está falando direto. Porque eu tenho abertas vagas uma vez por mês. Dura alguns dias. E nos outros dias eu não encho o saco de ninguém para falar de grupo. Só que, cara, o grupo está dando muito resultado. E ele é muito barato. Você pode acreditar que em breve eu vou dar uma subida. Vai continuar acessível, mas deve ir para uns 200 reais. Provavelmente a próxima vez que eu abrir, no mês que vem, ele vai sair de 100 para 200. Então, aproveita. E ainda você vai concorrer aí no jogo do Real Madrid. Não vou encher mais o saco. Depois vai dizer que eu não avisei. Está bom? Nos vemos amanhã. Estamos com muita ferro para cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha para a gente. Primeiro jogo mais de gol e meio entre Esporte e Ceará. E para fechar, um golzinho do Santos em cima do Goiás. Essa é a nossa duplinha do total de 1,96 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso. E tamo junto. Muita fé para cima. Muita fé para cima. Muita fé para cima.